E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD rapaziada, tamo junto, é nóis, falou! Falou que ataco, falou que ataco, mano, sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda Eu sou jovem de jovem, por isso que se rebaixa Já mais de jovem, que eu sou jovem, até que se ataca no passado mais uma marcha Sei que você é jovem, só ativo e ter nove, mas mano, minha trífuge é bem mais ainda Enquanto nós tá aqui em cima, mandando minhas rimas Quem domina é os 30, tá ligado que nós mesmo é mandando Será que o bom que é comandamento? E quando eu rimo, cê fica em choque E pergunta, mano, fala 300, fala choque, fala choque Mano, sabe que eu sou verdadeiro? Na verdade eu sou o próprio superchoque Tô voando na tomba do bueiro, acho que é bom Não foi o teu parceiro que falou de bloco e que matava inocente Falou que quem domina é os 30, quem mais domina é as 30 do meu peito Ele é bravo, mas eu já tô ligado Nós chega tranquilo e calmo, zoando você porque é desnecessário Por isso cê vem achando que é bom, que essas suas ideias zoando Minha laca, meu parceiro, o pente tá comigo Sua cima cê não tira ela da tiarra Então pega o pente gato, vê se faz a rima louca Magra eu tá divertido, tá fudido que hoje é soba Sabe que... Sabe eu mentira, só que tô bravo mano Sabe que cê tá fudido, cê falou Tu vai lançar, que não é noca, então nenhum rage comigo Aguentei o rol do parceiro, ele ainda não acabou Você tá muito do arrogante, cê tem que entender Que cê é jovem, quando cê chegou, ela já tava aqui antes Ensinando pro seu o que era ponte Essa do pente eu já escutei O dia não é de sopa, é dia de pescaria E essa sereia eu pesquei Então, pôs se contra mim, vocês lá vão se fudendo A do pente tu escutou, vai escutar até responder Calma mano, que contra mim, cê tá corrompido Hoje não é sereia, eu tô batando cor de rosa Porque quando chega na minha frente, cê tá fudido Só rindo a rara que eu mando na tua cara Porque quando eu improviso, eu prossigo no movimento Falou liga pesada E infelizmente, tu nunca ousaste A força do teu pensamento Mano, eu prossigo, sempre pra mover Tu acha que eu bravo? Tu acha que tem manha? Só que eu tenho fé, freestyle e improviso E com a minha fé grande, eu aprendi a mover montanha Ô amigão, eu falei isso com a sua dupla E esse papo agora você vem, mantém Pode vir na minha que eu vou bater na sua cara E cê não vai arrumar nada que eu não peido pra ninguém Eu nem tinha falado que ia bater em você Mas se tu quer apanhar, pra mim tá tudo bem Eu tinha falado que ia dar bica neles E a carabusa serviu, o boot vai servir também Ele falou que mandou rima pra minha dupla E eu vou sentir também Olha mano, que bagulho doido Mas se tu atacar minha dupla, tu também vai me atacar E a dor que ele sentir, eu vou fazer tu sentir do outro É por isso que na minha frente, mano, eu tenho mangueca De puta e de sandália, só que meu pé já deixada Tu vai sentir a soma da sandália do meu pé Mas você acha que cê rica? Tá ligado meu parceiro, que você não sustenta o que cê fala Cê fala que a dor dele, você vai sentir como se ele fosse a carne E você pulasse na bala Pra mim já não vai arrumar nada Porque enquanto você acha que você é ouro, a gente garimpa Você fala que a dor dele é sua Eu tô vendo você sangrando e a blusa dele limpa A camisa dele é limpa e a minha tá suja de sangue É por isso que eu não corro o perigo Falam que eu vou pular na bala, eu falo na tua cara Que é melhor morrer por um alívio que vai matar um inimigo Mano, já falo no besteira Olha o que se ele fala da situação Se tu saísse ali e eu mereci o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de magrão Eu salvaria a vida do magrão Tá ligado, truta, que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude Eu já tô salvando a vida dele Tô aqui no terceiro round Então pega o seu cara, o seu Eu só dou papo reto Eu já sou perigo, eu sou puzão Você percebeu que sua rima pra conquistar o terceiro foi bacharia Típico menor que vê que tô no B.O. E na rima fica só pela pederastia Não é desse jeito, eu vou falar como é que é Você tá ligado, pra correr de mim é melhor que você fuja O míssil deu a volta, mas ele não voltou para mim Voltou no meio da com a boca suja Você fala do meu argumento e acha que cê manda bem Mas pra ganhar o primeiro cê falou que tinha ganhado também Paz, até porque, desculpa, mas de avacalho Ele me enganou, vingança é um prato que se come frio E o meu tag tá frio pra caralho Aí parceira, cê tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação Quanto prato você já perdeu, porque cê foi vacilão E emoção te deixou na contramão Você falou que vingança é um prato que se come frio A cena ficou quente pra tujão Porque a vingança é um prato que não se come Senão você morre de digestão Não morre de digestão, de verdade Sabe que eu tô causando seu fim Qual foi a causa da morte do prato? Aqui tá escrito que é porque é que a questão contra mim Eu falei, ele falou de boca suja Porque eu falei que ia enfiar o miço bem no teu cu Então demorou, trago a esperança Hoje o bem de vingança vai virar um shit, xabu Demorou, só que agora eu vou batendo na sua cara Sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás Você falou que você tá acertando em cima do meu erro Cê viu um agora, cê não vai ver mais Sabe porque agora eu vou mostrar pra você Tá ligado tudo aqui agora, esse é o stake Eu te mato tipo under fake Errar no erro dos MC é digno de MC fake Digno de MC fake Cê tá falando besteira Pra acabar com esse under fake Manda trazer a cadeira Yeah, yeah, yeah Sabe que eu tenho no coração Aí, Prado, você tá muito emocionado Cê perdoou pra sua própria emoção Demorou pra ser o saquinho, agora você é um otário E o Prado vai te bater no itinerário Tá de brincadeira, pra amassar cê vai pegar uma cadeira Só garante com as armas do cenário Vai arrumar nada, vou bater na sua batida E agora eu tenho a trajetória percorrida Eu não pego a cadeira, eu vou te jogar na corda Depois eu vou dar um sucesso pra ver se a corda é pra vida Então aberta pra cima, pra baixo e no instrumental Hoje o microfone vai se ar, mas esse cenário meu especial Tá cheio, cê tomou o especial Mas ele, só até de erro Demorou, isso é que Gerardo já percebeu É que o Chamu ganhou em cima do erro do Prado Tu se foda que não pode agarrar sou eu O que? O que? O que? O que? Tem Abó Vamo assim, vamo assim, vamo assim Bret Vamo assim Vamo assim, vamo assim Vamo assim Tô ouvindo, Twist T cater Vamo assim, vamo assim, o T Christian É do perdão se for desdravado Você falou do filho nela, que irracionais e que sabia Seu filho quer ser a nós, olha que ironia Já era humano, pode ser certeza que agora nós tiramos descompensas Você é mil trufas e mil tretas Mil trufas e mil tretas na maior disposição Porque a treta da vida é sempre sem dinheiro Se eu tenho mil trufas eu vou pro vagão Ai, que ironia do passado É parceiro aqui que eu tô ligeiro Eu não vou dar uma guardinha e fechado com os marrequeiros Fechado com os marrequeiros E eu fechado com o que no vagão Faz um rap verdadeiro Porque você que hoje é mó fita Descompeta, eu já Gui Mavala 2015, muita treta Agora só meu parceiro, eu consigo fazer no meu Stein Free Com o Cauã, o Barreto, o Guri, mais um TV Do vagão, mas não pode falar Que rimou aqui, essa é a norma Mas você nunca fez um rap entre o pão e a plataforma Cala por cima, quem é bem mais em cima? O, 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 o Cala boca, que eu tô persistindo Você não me viu, porque você tá vingada me assistindo Presta atenção do muleque, não tô por hip hop, Kant é oito anos de hip hop Oito anos de hip hop, no hip hop eu sei que tem o rap Só que eu sigo aqui fazendo a rima e isso eu trago aqui pros muleque Tava certinho assistindo, você fazendo um freestyle Só que não era a gente do vagão, o vagão não tem airfighter, vamos fazer live Que legal, meu garcinho sem ideia, mas graças da deusa quem tem live Kant campeão da aldeia Você tá ligado, meu mano, eu tô elaborando, o tempo passou, não ganha-grana com rap, isso tá avançando Kant campeão da aldeia da hora já aceleria, e mas onde o vagão campeão da linha vermelha Tô ligando o assalto, o assalto, o assalto, o assalto, o assalto, o assalto, o assalto Tô ligando o assalto, o assalto, o assalto, o assalto, o assalto, o assalto, o assalto 3, 2, 1, e lá Tô pra te manchar o saco do vagão, sem ladainha Eu tô negado que cê aperta a mão de gordinha Já era, calma, não cê me irrita Do vagão que eu respeito é o salvador que tu imita Palmas, Camila, que vai dar o sono Ei, mano, cê tá em perigo comigo Porque sabe que aqui você não é o inimigo Porque eu tô fazendo rima, cê tá num problema Eu não passo pano, eu sou poeta, eu só passo a pena Cê passa a pena, então só pena guarda Sou seu inimigo, que inimigo usa? Algema e farda, cê tá ligado? Eu peço, mas não faço Mostrando pra você que é bem tudo que eu peço De repente, você é um agente da gente Eles usam o gema e cê tá preso na cadeia da sua mente Eu vou falar pra tu O meu rap é liberdade e revolução, carandiru Carandiru, não, cê só tá falha, tá preso Mas tem a revolução que eu faço nessa batalha Ei, até porque cê sabe como é Como uma comunhão de maloqueiro rebelião Sua rebelião da boca, a minha é do coração Então salve pros maloca, eu sou o oitavo pavilhão Pra mim, você é o oitavo pavilhão Eu sou oitavo pavilhão, então eu vim só pra cantar Você é oitavo pavilhão, pra mim é um cuzão Veio de função, mas você nunca vai tocar essa treta Oitavo pavilhão, eu vou com arma na mão Mas penda quando o truco, eu julgo um aceto e trupeita Pelo contrário, essa é a poesia Nós foi pro fato e canal, eles veio de covardia Pra fazer teu contrário, agora esses são os corpos Até hoje ninguém sabe quanto é o número dos mortos Quanto é o número dos mortos nunca foi meta Pra cada piranha tem um portura reta Ei, ele é um judo, é traidor, pecador Não é imerecido como o rimador Vamos saber o número dos mortos Porra!